Olá! É muito comum perguntarem o que eu acho de proxies. Proxies é um assunto polêmico em Magic e as opiniões são bem fortes, sempre são bem fortes, tanto pra um lado quanto pro outro. Tem gente que acha que toda forma de proxie é um absurdo e ataca o jogo e tem gente que acha que proxies são a maneira correta de se defender desse ataque capitalista. Modéstia à parte, a minha opinião é bem balizada e muito tolida, muito trabalhada ao longo de anos de jogo. Eu acho que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Proxies Vamos começar explicando o que é proxie, porque, fora essa, pra quem tá começando agora no Magic ou não conhece, não sabe se as coisas existem, nem sabia que isso era uma coisa que pode fazer. Proxie significa... a palavra tem vários significados, um dos significados da palavra proxie é prótese. E isso explica muito bem pra que serve. Às vezes, você tá faltando aquela carta pro seu deck. E aí você coloca uma outra coisa pra completar. Você coloca um... ou às vezes não tá faltando a carta. Você tá pensando, será que vale a pena colocar essa carta no meu deck? Hum... e aí você coloca a carta de mentirinha, de faz de conta, só pra testar. Olha só... Vamos pensar, por exemplo, o Lama Sal Ensanguentado, ok? Lama Sal Ensanguentado, a Fatland, que sacrifica pra buscar Pântano ou Montanha. Saiu em Investida e Cãs de Tarkir. Dependendo do estado da carta, um Lama Sal Ensanguentado custa R$90 a R$115. É claro, eu tô ignorando a carta FOIL ou carta furada, carta... no estado usável, entre R$90 e R$110. R$110, R$115, R$90, R$95, por ali. Vamos arredondar, vamos dizer que ela custa R$100. Pô, R$100 não dá em árvore, tá ligado? R$100... Todo mundo sabe o trampo que dá é conseguir sem conta. E aí eu tô aqui com o meu Commander, com o meu Modern e eu penso... Será que vale a pena comprar um Lama Sal Ensanguentado? Pô, os caras falaram que essa carta era mó boa no meu deck, mas... Meu irmão, sem conto. Nossa, são quatro, porque o deck é Modern que eu tô falando. Quatro cartas? Nossa! R$400, nossa, é grande demais. Como que eu faço pra testar isso? E aí você, sei lá, tá ligado? Você pega uma carta, pega um Pântano e escreve nele aqui... Lama Sal Ensanguentado. Ensangüenta. Porque eu vi que não cabia o D.O. no final, mas tudo bem, tá ligado? Aí eu pego essa carta, coloco no Shield e falo, camarada, vou jogar com vocês, vamos jogar aqui? Tô testando o meu deck novo, beleza? Tô colocando aqui uma Proxy, porque eu não sei se eu vou comprar essa carta ainda. E aí vamos jogar, faz de conta que é uma Lama Sal Ensanguentado, só pra gente ver se a carta funciona no meu deck. E isso tá tudo bem. Tudo bem. Na minha opinião, tá tudo bem. Na opinião da Wizards, tá tudo bem. A Wizards já se posicionou formalmente, dizendo que eles não têm problemas com você escrever o nome de uma carta mais cara num terreno básico e jogar pra testar. Não tem problema. Ah, mas não é Lama Sal Ensanguentado. Tudo bem, cara. Você não tem que escrever o nome da carta. Todo mundo sabe que o Lama Sal Ensanguentado é a FET-BR. Tá, talvez alguém não saiba. E aí essa pessoa que não sabe, você explica pra ela o que a carta faz. Aí entra um pouco da inscrição de saco de jogar com o Proxy. Se a pessoa chega em mim, às vezes eu tô jogando um Commander, e aí o sujeito faz do nada, ele nem falou nada, nem conhece a pessoa, do nada ele faz, ó, pá, Lama Sal Ensanguentado. Eu vou achar estranho porque, tipo, Lama Sal mais feio, eu fiz questão de fazer ele feio. Lama Sal mais feio que eu fiz na vida. Mas beleza, eu não vou brigar com o cara, não vou dizer, nossa, não vou esfregar na cara, nossa, não tem nem dinheiro pra comprar um Lama Sal. Não sei, velho, não sei, não conheço. De repente o cara tem Lama Sal, só que tá no outro deck. De repente o cara comprou o Lama Sal, tá esperando chegar. De repente o cara tá testando a carta pra ver se vale a pena comprar. Problema dele. Tô numa mesa, sentado, a pessoa faz um desse. Eu tô de boa. Eu conheço gente que se o oponente faz um afete assim, levanta e vai embora. Não quer nem saber, nem fala nada. Só acabou o jogo, levanta e vai embora. Aí eu acho que é exagero também, né? O cara não xingou sua mãe. Tem gente que vai falar. Aí eu já acho que é mais severo do que eu, mais radical do que eu, mas eu acho que tá dentro do aceitável. O cara vai falar, pô, velho, você não falou que tinha proxy no deck, né? É, pô, zoado isso aí. Se eu soubesse que tinha, eu também botava no meu. Você não falou nada. Aí o cara fica, é, pô, mal aí, mal aí, fechou, fechou, a gente termina esse jogo e ou eu coloco ou encerro o jogo. Tudo bem. Tanto faz. O cara tem que ser muito, muito radical pra ter um problema com isso. Outra coisa que não tem problema nenhum nesse mundo de fazer, especialmente pra quem tá começando, ou pra quem tá testando, quem tá querendo testar uma carta que não é muito usual, é fazer assim. Eu não acho que dá pra ler na câmera. Talvez com um mega zoom do Chinchila dê pra ler. Mas aqui eu escrevi, lamaçal ensanguentado, terreno, vira, pagão de vida, sacrifica, procura um pântano ou montanha no deck e põe em jogo. Beleza. Pro lamaçal, lamaçal é uma carta famosa, é pouco provável que a pessoa não conheça. Mas, de repente, você tá testando se a carta metamorfoses, vale a pena colocar no seu deck. Metamorfose é uma comunzinha de Arabian Knight, saiu em Chronicles. Não vale 50 centavos. É daquelas cartas que o frete é mais caro que a carta, sabe? Só que... E aí, mano? Tô testando no meu deck. Coloquei, vou jogar umas partidinhas. Entendeu? Proxy não é uma questão de preço. De repente, é só a carta que eu tô testando. Se ela valer a pena, eu vou em qualquer loja e compro. É uma carta de 40 centavos, 50 centavos. Se ela não valer a pena, segue o barco. Passou. O problema não é o preço, o problema não é a complexidade da carta. Ninguém vai reclamar disso, ninguém vai reclamar se vocês fizerem assim também. Papelzinho no Shield, como vocês perceberam, eu acho mais engraçado quando o cara faz isso, botar papelzinho, e a carta que tá atrás não só não é um terreno básico, como é uma carta mais cara do que a carta do papelzinho. E olha só, aqui eu fiz questão de escrever errado, escrevi RB ao invés de escrever BR. Porque tanto faz, tanto faz, o importante é se comunicar. O importante, quando o cara faz uma proxy assim, é transmitir o que ele quer jogar. E às vezes, tem gente que é mais artística do que eu, eu tenho uma amiga que faz muito isso, ela pega a carta, ela não se contenta em só escrever o texto, ela escreve o texto bem pequenininho aqui embaixo, e aqui em cima, ela desenha uma arte pra carta. Não é que ela redesenha a arte da carta, ela desenha alguma coisa. Geralmente uma coisa fofinha, bonitinha, uma piadinha. Tudo bem, cara. Talvez então, você seja com o que precisa de escrever, aí você escreve no computador, imprime, recorta e bota aqui. Tem site, que permite você, colocar a imagem da carta, num papel sulfite, aí você imprime o papel sulfite, e coloca junto do shield. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Você está testando o seu deck, você está avaliando, está vendo se vale a pena gastar o dinheiro com a carta, está esperando a carta chegar. tudo isso é um ótimo motivo. Ninguém vai se incomodar com você fazendo isso fora de um campeonato. Porque, vejamos e convenhamos, né? Proxy, usar carta improvisada assim, usar carta... Não tem nem coragem de chamar isso aqui de carta falsa, tá ligado? Vou chamar de... Sei lá. Proxy. Proxy, prótese, muleta. Isso aqui é um quebra galho, enquanto a minha FET BR não chegou. Só estou usando aqui por enquanto. Agora, isso aqui é tipo o... Literalmente, é modo de teste. É o practice, é para você praticar, para você avaliar. Num torneio, torneio não é para você praticar e avaliar nada, né, meu amigo? No torneio, você não vai colocar... Você não vai pegar a carta escrita e esperar que os outros jogadores do torneio que foram lá e compraram a carta e estão usando as cartas originais, aceitem o mesmo... Opa, maluco, a gente está aqui não jogando um torneio, pagamos inscrição pelo torneio e o ganhador desse torneio vai ganhar um prêmio que pode ser em dinheiro ou em crédito ou em produto. Dane-se, a gente está pagando para jogar. Todo mundo aqui pagou os 100 reais que o Lama Sal custa e você que é o bonitão quer jogar com papel escrito FET BR. Ha! Ha, ha, ha! Não, senhor. Não, senhor. Em torneios muito grandes, estamos falando... nossa, top 8 de GP, tudo essas paradas. Existem algumas situações nas quais o juiz pode... Por exemplo, digamos que você abre a carta num selado e a carta vem um sprint e vem tipo faltando um pedaço. O juiz, o juiz mor, pode, ele não é obrigado, ele pode, tem a liberalidade de, se der na telha, fazer uma proxy oficial autorizada para você. aí naquele torneio você pode usar e aí vai ter a assinatura do juiz ou alguma coisa assim e os outros juízes vão estar avisados e quando certamente algum oponente chamar o juiz e falar o oponente baixou um pântano escrito FET BR e quer que eu aceite. Aí o juiz vai explicar. É, pois é, ele abriu a FET BR dele, veio danificada no booster e o juiz mor autorizou que ele usasse uma substituta. Existem mais algumas poucas situações em que os juízes podem emitir uma proxy mas elas são bem raras e ao que me consta nunca são obrigatórias. Alguém me corrija nos comentários se não foi esse o caso e alguém que sabe as situações em que o juiz pode emitir uma proxy por gentileza também em comentários a galera vai ajudar quem vem atrás depois. No torneio, cara, não tem nem o que dizer, né? No torneio a gente tá pagando pra jogar valendo e se vai jogar com cartinha falsa qual é? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, leve a sério desse é o respeito se eu que tô jogando com o meu deck de torneio inteiro montadinho pra torneio e eu encontro no torneio o cara querendo jogar com papelzinho escrito pô, aceitar isso é um desrespeito comigo mesmo o que ele tá dizendo? Que eu tô jogando dinheiro fora? Qual que é a mensagem que o jogador transmite quando ele pega uma carta de papel uma carta com papel e fala ó, não, aqui no torneio eu sou espertão eu tô usando carta aqui porque só os babacas tão usando só otário paga 100 reais num lamaçal ensanguentado isso é coisa de otário não, velho qual é? qual é? você tá doido? não é essa a ideia o torneio é valendo de verdade pegadinha tão pagando pra jogar com as cartas que a gente pagou pra obter mesmo fora de torneio tem uma situação que me incomoda me incomoda bastante e eu vou dizer que essa é a situação que mais me incomoda no uso de cartinha de papel e eu acho que eu perdi uma das minhas proxies muito bem feitas acho que eu joguei aqui em algum lugar ah, aqui está não, não, não aqui está ué cadê a que tava a FET-RB enfiei ela em algum lugar ah, aqui está existe uma situação em que me incomoda o sujeito que tá jogando aqui beleza, ó eu tenho aqui meu Burn Modern meu Burn Modern e aí eu montei aqui tem aqui quatro lamaçal ensanguentado proxie que é pra testar eu não sei se vale a pena colocar eu não sei se eu vou pro Naya ou se eu vou pra Rakdos vou pegar esse aqui e tô testando ele beleza aí eu jogo uma parvão da casa dos meus amigos jogo tal é, pô foi legal foi legal aí semana que vem a gente de novo reúne tal pra jogar umas partidas pra testar e tô lá de novo com os quatro esses quatro lamaçal não, beleza uma semana aí é pouco tempo, né tem três meses que a gente joga todo sábado e o camarada continua com esses quatro lamaçais e aí você acha que tá rolando no deck nossa, não tá rolando pra caramba eu preciso disso aqui nossa, isso aqui é bom demais essas cartas é muito forte nossa aí chega chega dezembro cai o décimo terceiro e aí e aí agora vai aqueles aqueles lamaçal agora vai ah não vou ver depois vou ver depois entendi passa mais um tempo mais seis meses depois falou você não sabe o Joãozinho o Joãozinho tá parando de jogar aí eu falei com ele falei que você tá mó tempão com os lamaçal e você pegou os lamaçal porque você testou o deck tá testando o deck pra jogar torneio né aí você testou com os lamaçal e adorou mas que 400 conto tá muito salgado que não vale o preço e aí o Joãozinho falou que vai te vender os lamaçal pelo preço que ele pagou 25 conto cada um porra vai pegar os quatro pelo preço de um negocião e aí o cara faz ah mano não acho que não acho que não vou fazer outra coisa isso me irrita profundamente porque aí o cara não tá mais usando a carta pra testar o deck não é pra testar o deck aí o cara tá usando a carta porque ele acha que é babaquice jogar dinheiro fora nisso que fique bem claro eu não estou dizendo que ninguém tem a obrigação de comprar uma carta de 100 reais pra jogar Magic eu não estou dizendo que se o sujeito quer brincar com a carta ele tem a obrigação de ter 100 reais pra gastar mas a coisa é a seguinte se você senta se você senta e fala escuta eu não coleciono Magic eu quase nunca jogo Magic eu só sei as regras de Magic e jogo de vez em nunca eu tenho aqui uma pilha de lixão aí eu fiz mais umas proxy e completei um deck fechou? fechou cara vamos jogar estamos aqui jogando só na diversão agora se você olha na minha cara e fala escuta eu tenho essas proxy aqui que eu coloquei no deck só pra testar se vale só quero ver porque esse meu deck de torneio eu estou preparando ele e só quero testar se vale aí o sujeito isso é importante essa é a parte muito importante o sujeito que fala isso tem dinheiro tem condição e tem oportunidade o que eu quero dizer com isso ele é uma pessoa que se ele quisesse gastar 400 reais em carta de Magic ele tem o dinheiro pra isso ele é uma pessoa que se ele gastar 400 reais em carta de Magic esse dinheiro não vai fazer falta pra ele e ele é uma pessoa que ele encontra a carta a carta que ele quer não é uma carta dificílima de encontrar que mesmo com dinheiro você não consegue não, não, não ele é uma pessoa que se ele quisesse a carta ele ia lá e comprava e aí o sujeito fala escuta estou só testando aqui aí ele testa duas semanas três semanas um mês não é o tempo que importa porque de repente o cara está seis meses testando e em seis meses só jogou duas vezes acontece mas o cara já falou pô de verdade as cartas joga pra caramba é ótima nossa carta preciso dessa carta pro meu deck preciso aí o cara fala que precisa da carta pro deck o cara tem a grana pra comprar a carta o cara tem a oportunidade de comprar a carta os amigos falam o fulaninho estava precisando do lamaçal o cara fulano, fulano o fulano lembra do Joãozinho ele falou que vende baratinho pra você ele dá 20% é 20% menor que o mínimo da liga negocião e o cara que tem a grana fica não não, não quero aí me irrita aí me irrita porque é a mesma situação cara se a gente se você está dizendo que a razão pra você usar isso aqui é porque você está testando depois que você testou e você avaliou tome uma decisão ou você tira a carta do deck ou você coloca a carta no deck não fica parado na porta sem entrar nem sair sabe testou gostou vai não gostou tira e parte o próximo teste quando você senta numa mesa com o mesmo grupo de amigos que você já está jogando há semanas há meses você joga todo sábado e todo mundo está com o deck montado e você continua testando com essas casas que você já sabe que o deck precisa mesma coisa velho qual que é a mensagem que você está passando não estou falando de quem não tem condições de comprar a carta eu estou falando de quem pode e não quer isso me me irrita de verdade é uma coisa que eu fico transtornado porque eu sinto como se o cara está dizendo eu sei que eu preciso da carta eu posso comprar a carta eu só não quero porque eu acho que quem compra a carta é otário quando a gente vai para o mundo das pessoas que não tem condições de comprar a carta afinal de contas a gente já falou se um é sem conto quatro são quatrocentos é grana ah mesmo que não seja quatro sei lá é commander aqui e quero só umazinha é sem conto eu não jogo sem conto no lixo tá ligado então uma carta sem conto é vou testar vamos ver vamos ver como se sai Sharon Manery o criador do commander ele tem uma política muito severa contra proxies a lógica dele que eu não sei se eu concordo cem por cento mas eu concordo noventa por cento a lógica dele é você nunca sob nenhuma situação nenhuma hipótese deve usar proxy no commander essa não é a minha ideia essa é a opinião do criador do formato lembrem-se ele não é um funcionário da wizards ele não ganha dinheiro ele não é dono de loja ele não ganha dinheiro vendendo carta não é que ele fala isso pra fomentar vendas não ele é da opinião que você nunca sob nenhuma hipótese deve usar proxy em commander porque commander é pra ser um jogo parte da graça do commander é você inventar listas esquisitas e você usar cartas desconhecidas então ele fala se você não tem condições de gastar cem reais num lamaçal ensanguentado pra usar no commander não use lamaçal ensanguentado use alguma outra carta é claro o sheldon o sheldon ele é um juiz nível 5 que joga médica há 20 anos que tem dezenas de milhares de cartas pra ele é muito fácil usar outra carta talvez não tenha lamaçal sei lá pega outro terreno que já era mana vermelho e preto tanto faz pra quem tá começando no commander agora de repente o cara simplesmente não tem outro terreno não tem e essa é a parte que eu discordo dele ele fala que em nenhuma situação é justificável usar proxy no commander eu acho que essa proxy aqui foi a que ficou melhor e mais legível na câmera vou começar a usar ela de exemplo ele fala que em nenhuma situação é aceitável usar proxy no commander eu não acho que não é nenhuma situação as vezes eu vou jogar a gente vai jogar com os amigos quatro pessoas no mesão e aí cada um leva cinco seis decks mas e aí mano eu só tenho eu só possuo uma fet ou sei lá eu tenho seis decks mas eu só tenho quatro fet preta e vermelha só tenho quatro almas e ele vai em todos meus decks eu faço um papelzinho aqui porque é mais rápido é mais cômodo do que ok galera vamos parar o jogo agora tira a carta de um deck coloca a carta no outro deck que saco cara todo mundo aqui é amigo tá me jogando só por diversão eu não tenho problema com isso as vezes o Sheldon fala que você não deve usar proxy porque no commander a ideia é usar carta pouco conhecida é meu bem nos Estados Unidos que tem as lojas gigantescas que tem todas as cartas em estoque é muito fácil fazer isso aqui no Brasil se eu quero uma carta bizarríssima que só saiu em Arabianites e que é baratinha que ninguém usa talvez a carta seja barata mas vai demorar dois meses para ela chegar aqui então eu vou colocar e só ela faz aquele efeito então tá bom então faço um papelzinho vamos testar enquanto a carta aí testei, testei gostei compro a carta tô esperando ela chegar vai ser um mês de espera tá bom vamos usando pega nada não incomoda ah, mas e o que acontece se a pessoa que não tem condição de gastar 100 reais em Fatland quer jogar campeonato eu quero muito jogar de Rapidus Burn no Modern mas eu não tenho dinheiro para comprar quatro Fatlands olha existem algumas atitudes que você pode tomar nesse caso você pode pegar a carta emprestada de alguém você pode você pode montar um deck que não use Fatland você pode ou você pode economizar dinheiro e comprar as cartas depois Magic não é um direito fundamental galera isso é a parte que sei lá às vezes a Wizards gostaria que fosse mas não é Magic não é um direito fundamental isso não é comida isso não é remédio não é uma coisa que você ah, eu quero jogar de com FatBR então eu tenho direito de jogar o torneio e eu quero porque eu quero e não importa que custo eu vou jogar não, velho eu pessoalmente eu quero muito ter um Tesla nossa como eu queria ter um Tesla nem digo ter um Tesla porque ter carro caro não acho legal mas nossa eu queria muito dirigir um Tesla muito mesmo e aí? eu que me lasque se eu quero dirigir um Tesla não tenho um Tesla eu não tenho um Tesla eu não conheço ninguém que tenha um Tesla eu não conheço ninguém que alugue um Tesla a minha vontade eu pego toda ela e enfio é o que eu tenho para fazer com ela é a mesma coisa se você quer muito jogar com a carta que você não tem condição de comprar e você não tem condição de comprar você não tem a carta você não conhece ninguém que possa emprestar a carta você não conhece ninguém que possa alugar a carta cara, você não vai jogar o torneio com a carta e aí sim a gente vai entrar na minha opinião de proxy da proxy que é absolutamente sempre inaceitável já falei cara aqui ó carta escrita tá beleza não incomoda papelzinho tá beleza não incomoda não tá testando beleza no jogo for fun beleza tá testando seu deck beleza até pode não ser papelzinho assim pode ser papelzinho impresso no computador agora isso aqui isso aqui me incomoda sobremaneira isso aqui é uma parada que me me irrita de saber da existência essa carta na minha mão que parece muito um lamaçal ensanguentado não é um lamaçal ensanguentado isso estrito senso é uma proxy eu não gosto de chamar eu muito não gosto de usar o mesmo nome pra me referir a isso aqui a isso aqui e a isso aqui porque enquanto esses dois são claramente ferramentas de teste que alguém tá usando pra testar o deck pra ver se vale a pena colocar uma fat land preto e vermelho no deck isso aqui é um 7-1 é estelionato é golpe isso aqui é pra enganar pessoas pra passar a perna na galera e pra lucrar em cima dos outros nossa mas eu nunca faria isso Elba eu só comprei essa aqui porque isso aqui ninguém fez em casa não isso aqui foi impressão na gráfica essa aqui eu mandei fazer porque porque sabe que eu gosto muito da arte original da carta você gosta da arte original da carta beleza cara imprime um sulfite e coloca no shield não mas é que aí fica mais grosso não me venha com essa história porque quando você tá testando o deck uma carta mais grossa quatro cartas mais grossas não vai mudar embaralhamento ninguém vai perceber ah não mas é que é bom assim porque fica muito muito parecido quase igual ao original mas não se preocupa não Elba eu não vou vender isso pra ninguém vai morrer comigo eu tenho dois problemas com essa afirmação de que eu não vou aplicar golpe em ninguém com isso eu não sou golpista eu não vou tentar aplicar golpe em ninguém vamos supor que eu confio 100% em você ok eu conheço você somos amigos desde criança eu sei que você não é golpista de onde você comprou essa merda essa aqui onde você comprou já explico a pergunta óbvia essa aqui eu peguei em um evento essa cara pegaram um um lojista que tava com carta falsa não ficou claro se foi de propósito ou por acidente mas confiscaram as cartas falsas do lojista e a carta ela aparece essa aqui na câmera parece bem original mas você pegando ela na mão dá pra sentir que ela é falsa confiscaram as cartas falsas do lojista e eu falei ó me dá uma que eu quero fazer um vídeo a respeito isso aconteceu tem mais de 3 anos e não não importa não é relevante qual foi o lojista nem foi relevante nem é relevante qual foi o evento aconteceu caiu caiu aqui na minha mão inclusive vou falar mais disso no fim do dia é possível que o lojista tenha pego essa carta porque como falei pegando na mão é bem fácil de ver que ela é falsa mas se eu coloco ela no shield botei no shield é perfeitamente possível dela passar por uma carta verdadeira aí você que tá aí de casa olha e fala não mas o reflexo da luz bate ela tá meio rosada é ela tá um pouco mais rosada que o lamaçal original da época mas eu tenho iluminação de estúdio em evento você tem uma iluminação bem merda então por isso que eu não quero falar de que loja isso veio porque de que loja de qual evento de quem que confiscou como que foi a parada toda porque é perfeitamente possível que tenha sido sim um erro aí você fala eu jamais vou aplicar o golpe mas erros acontecem você não sabe o que vai acontecer com a sua coleção você pode vender sua coleção inteira e nem lembrava que tinha uma proxy no meio você pode você pode ser atropelado por um caminhão e alguém fica com a sua coleção e nem sabia que tinha proxy no meio a pessoa pega e vende ou então você não tá comprando pra passar o golpe mas o cara que tá vendendo no mercado livre talvez esteja o cara que tá vendendo não vamos dourar a pílula não vamos fingir que que alguém que quer encontrar proxy não vai encontrar o cara que tá vendendo aí você fala não mas o cara de quem eu compro ele escreve cartas proxy não válidas pra torneio tá mas e aí você bota a mão no fogo por causa de todas as pessoas do mundo que vão comprar a carta você não vai comprar pra aplicar o golpe o cara quando vende fala que a carta não vale em torneio mas e aí e o cara que comprou a carta pra pegar essa carta e enganar novato e falou não porque a carta é antiga por isso que você pega ela na mão a textura é diferente é porque ela é antiga é é por isso não é falsa não e aí cara você só tá arrebentando o mercado arrebentando você tá ferrando com os lojistas você tá ferrando com os colecionadores você tá ferrando com quem compra e vende carta você tá ferrando basicamente com todo mundo que joga magic não mas é é um absurdo pagar é um absurdo cobrar cem reais por um pedaço de papelão bicho quem cobra cem reais quem faz um pedaço de papelão valer cem reais é você e sou eu a wizards não coloca preço em carta em carta avulsa o mercado coloca preço em carta avulsa pelo amor de deus é carta de magic é o maior exemplo de oferta e demanda funcionando sem nenhuma regulamentação que existe existe a carta o que fez ela valer cem reais cara a empresa que fabrica não vende carta avulsa e ignora a essência de preço delas ela faz raras e todas as raras são impressas mais ou menos a mesma quantidade o que faz uma rara ser mais cara ou menos cara é o fato de que o mercado tá disposto a pagar mais ou menos por essa rara então se esse pedaço de papelão aqui vale cem reais esse não vale mas se um original desse vale cem reais isso não é culpa das lojistas não é culpa da wizards não mas só o otário paga cem reais um pedaço de papelão então claramente pra você não vale cem reais não pague não mas eu quero jogar com ele o mercado já deixou amplamente claro bem claro que esse pedaço de papelão em especifico vale cem reais não esse mas vocês entenderam que um pedaço de papelão chamado lamação ensanguentado vale cem reais não mas eu posso imprimir igual e porque aquelas maluquices de que não existe propriedade intelectual papapá não você não pode não você não pode você não pode porque se você puder as pessoas já tinham feito isso eu ainda não encontrei na minha vida uma carta falsa que eu pegasse na mão e não conseguisse perceber que ela era falsa não é uma questão de liberdade intelectual de comoditizar porque não devia existir cara pelo amor de deus sai do mundo do Peter Pan que mundo você vive nós vivemos em um mundo em que existe você até pode achar que é um absurdo que exista direito autoral e que não possa qualquer pessoa ir lá e copiar a obra de outra pois é cara dureza a vida é assim as leis são assim você quer mudar a lei tome uma atitude a respeito vai encher o saco do seu deputado do seu vereador dos governantes você acha muito isso faz o seu partido partido pirata é um partido que existe vai lá se filia a eles eu acho o partido pirata uma causa nobríssima ia ser mal legal pô se se os cara derrubassem isso é ia ser ia ser interessante ia ser uma mudança de paradigma gigantesca mas na atual na atual conjuntura política é cara isso é falsificação não sei se é falsificação ideológica não sei qual que é o de simplificação penal pra falsificação de arte infração de propriedade intelectual mas você tem que ser um absoluto panaca pra não entender o dano que você está causando se você compactua com isso ora essas a empresa que fabrica esse pedaço de papelão que vale 100 reais ela não vende ele a 100 reais ela vende ele em pacotinhos fechados que custam 15 reais pra ela pouco importa se esse pedaço de papelão é vendido por 15 por 20 por 100 ou por mil reais quem ganha dinheiro vendendo isso original são os lojistas que são justamente os filhos da mãe que dão pra você lugar pra sentar e jogar lojistas não são automaticamente as pessoas mais coitadinhas e boazinhas do mundo tem lojistas bons tem lojistas ruins mas como classe social lojistas de médicos são pessoas a quem eu devo bastante eu não jogo todos os meus jogos de médicos em casa e eu gosto de encontrar amigos e trocar cartas em lojas de médicos eles dependem de venda de cartas pra se manter sabe quem mais você ferra quando você compactua com isso a molecada a galera que joga a galera que troca quando você não vou nem vender vou trocar aí baixinho ou nem tão baixinho aí pessoa que não percebeu que a carta é falsa mano eu passei por isso uma vez nossa como eu fiquei bravo eu combinei com um sujeito era uma troca de carta Legacy eram três cartas que ia dar quatro mil reais as três cartas e o cara queria carta de commander queria decks de commander só que ele tava em Campinas eu peguei o meu carro num sábado de manhã fui até Campinas com sei lá cinco seis dez com um monte de pasta de magic no porta malas porque nossa meu plano era vou dar dois decks de commander pra esse cara decks bons de commander pra esse cara e vou pegar essas três cartas Legacy que na verdade ele tinha quatro mas ele queria guardar uma pro commander e ia passar três maravilha eu cheguei lá em Campinas a gente negociou 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 tal 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 fechou tal montou montou os dois decks passamos o dia inteiro saí de casa de manhã fiquei até depois do almoço quase cinco horas da tarde falando bom beleza negócio fechado negócio fechado aí ele me deu as cartas na mão eu tirei a carta do shield porque carta cara eu sempre tiro do shield peguei na mão falei cara essa carta é falsa as três são falsas a gente foi olhar as quatro eram falsas o cara não sabia aonde enfiar a cara ok rasgamos as cartas ali na hora que rasgamos as cartas destruímos as cartas elas não existem mais mas eu fiquei putíssimo porque eu perdi meu sábado inteiro por causa disso eu viajei pra campinas peguei o carro dirigiu o dia inteiro carreguei negociou e arenguei o dia inteiro discutir tal a troco de nada porque não fechou a troca o cara ficou duplamente putíssimo porque não só ele não pegou as cartas de commander que ele tinha certeza que ia pegar como ele descobriu que ele perdeu seis mil reais arredondando que essas quatro cartas que ele pegou ele achou que eram originais e eram falsas nossa Elba mas será que o cara não tava tentando te passar a perna não? francamente saber com 100% de certeza eu nunca vou saber ali na hora olho no olho frente a frente ele me convenceu que foi tudo um engano que ele era uma vítima tanto quanto eu seria se pegasse mas isso acontece cara quem faz troca de quatro mil reais não é moleque de três anos que começou a jogar médica anteontem é marmanjo adulto barbado existem existem cartas falsas que são perigosamente boas mas elas ainda existem e é uma coisa que as pessoas tem que se preocupar e a única razão pra elas existirem como eu acabei de dizer o preço do médica é mantido integralmente por oferta e demanda então enquanto existe uma demanda vai existir uma oferta sabe por que isso aqui existe? porque existe gente que compra isso aqui só por isso se a galera se contentasse em fazer papelzinho assim não teríamos um problema de cartas falsas tão grande ah não talvez a gente tivesse porque aparecesse um super traficante de cartas que ao invés de falsificar dinheiro vai falsificar a carta de medic talvez aparecesse talvez dependendo do país a pena é menor dependendo do país a pena é a mesma mas não seria tão popular não alimente esse mercado por favor faz papelzinho escreve na carta imprime na impressora desenhe em cima faz o que for não pegue não troque não passe cartas falsas eu acho que essa é uma boa forma de separar né isso é uma proxy ela não machuca ninguém ela não incomoda ninguém de verdade isso é uma carta falsa ela é ruim pro mercado ela é ruim pro jogo e ela parece até parece bastante uma carta verdadeira pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo fica apenas o meu apelo por favor por favor não compre não troque não dê não pegue não passa longe não queira saber de carta falsa ela é ruim pra mim pra você e pra todos os jogadores de médicos do mundo talvez não na semana que vem por causa do pré-release é essa conta não, não semana que vem ainda não é o pré-release talvez semana que vem se não semana que vem depois que acabarem os vídeos de Trono de Eldraine eu vou fazer um vídeo sobre como identificar cartas falsas eu aqui tô todo arrotando porque não porque nunca aconteceu de eu pegar uma carta falsa na mão e não saber que era falsa como que eu sei disso e se eu peguei a carta e nem saber que era falsa otário babacão então talvez semana que vem talvez daqui a algumas semanas quando o vídeo ficar pronto vou fazer um vídeo sobre como identificar cartas falsas o que que eu tanto sei sobre identificar carta falsa que me faz arrotar que eu nunca caí numa carta falsa na vida como você pode se proteger contra a carta falsa pessoal espero que tenham se divertido se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se você acha que eu sou um babaca elitista porque eu não gosto de carta falsa deixe seu joinha se quer falar um pouco mais sobre as regras de proxy ou sua opinião sobre proxy deixe os comentários aqui embaixo e se você quer me ajudar a continuar fazendo fazendo esse esse conteúdo que eu faço tem um link pra apoia-se aqui na descrição mas uma coisa só pra gente encerrar eu eu possuo apenas essa carta falsa aqui mas eu conheço um juiz o Gui Figueira conheci ele jogando na Epic Game e é bom eu tenho frequentado a loja bastante e eu vou pegar com ele uma pilha de carta falsa que ele confiscou ao longo dos anos pra fazer esse vídeo mostrando como avaliar e identificar cartas falsas por isso também que vai demorar que eu não sei se o vídeo vai sair semana que vem ou na outra eu tenho que encontrar o sujeito tanto eu trabalho quanto ele trabalha ninguém assina embaixo que tá na Epic toda santa segunda-feira tá ligado? a gente vai tentar se encontrar pra pegar as caras pra fazer o vídeo e a Epic Game tem ajudado o Fazendo Nerdice nós temos um cupom com a Epic Game que não dá desconto nas cartas mas fala pra Epic que você veio através do Fazendo Nerdice então coloca o cupom hashtag vim pelo FN e apesar de você não ganhar nenhum desconto por usar o cupom você ajuda bastante o canal pessoal espero que tenham se divertido e até semana que vem tchau tchau